Bom dia meus amigos do canal, tudo bem com vocês? Bom dia a todos vocês Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for a hora que você está vendo esse vídeo E mais um pequeno e humilde vídeo do canal Samuca FZ Acompanhando a rotina aí Um pequeno motovlog aqui do interior do Piauí Espero que vocês gostem desse vídeo, um vídeo pequeno, um vídeo curto E eu vou colocar ele direto aí no Youtube Sem nenhuma edição Vou cortar quando chegar ali Quando chegar na saída de São Pedro eu corto o vídeo Volto novamente gravando ali na entrada de água branca Está abastecida aqui Vou botar aqui uma gasosa Olha o Jurandir O famoso Jurandir Tem uma das empresas aqui Que transporta de passageiros aqui da nossa região Vai até a capital Ela começa, se eu não me engano Não sei se é em regeneração Não estou lembrado muito bem não Começa em regeneração Vai até Teresina Esperando aqui Dar uma abastecida Domingo também teve O BV lá em Montevidéu Domingo teve o BV lá em Montevidéu Bastante pessoas foram para lá em Montevidéu Pessoal de Teresina Pessoal de Teresina, Angical São Pedro São Pedro, São Pedro também Que fica lá São Pedro, Água Branca Foi bastante gente Top demais E vai ter também o BV em Água Branca Dia 27 desse mês Se eu não me engano Vai ter o BV lá em Água Branca Estou querendo ir também lá no BV em Água Branca Se tudo der certo Eu espero que dê certo Tem uma novidade nova aí para vocês também Tem uma novidade aí Para o nosso pequeno canal Que depois eu vou estar falando para vocês Qual é a novidade Uma boa notícia aí Para a gente aqui do canal E a gasolina aqui em São Pedro Não sei se vocês estão conseguindo ver A comum está 4,49 Aditivo adequado é 4,52 O diesel 3,49 O diesel S10 3,54 E o etanol comum 3,49 O que a gente espera é que Tem uma queda aí no preço da gasolina Esse ano Apesar que só faz aumentar Eita, combustível Só aumenta o preço direto Está aí R$10,00, por favor R$10,00 Sim R$10,00 R$10,00 Dois litros E vinte e três R$10,00 É, o gasolina tá Deu uma baixadazinha razoável, né? Carra de 5 Agora a gente aí tá pegando na estrada Aí até São Pedro Desculpa nem a demora aqui saindo do posto A gente tem que aprender A esperar também A gente tem que aprender A esperar na fila, meu Deus Se tudo fosse igual a gente quisesse mesmo Se tudo fosse rápido como a gente queria Era bom demais Ah, nesse Brasilzão da massa A gente tem que Ter paciência Eu espero que esteja gravando Que esse celular às vezes tá me deixando na mão Principalmente a bateria dele Tá me deixando muito na mão Bevei lá em Montevidéu Em Antical Quase que eu não ia gravar todo o percurso Só precisa ficar dessa bateria Mas deu certo Graças a Deus Deu certo Eu espero que Esse ano de 2019 Tenha bastante novidade aí do nosso canal Tô querendo também Tô querendo também fazer uma Pedir a permissão aí pra essas empresas aí Principalmente as lojas da Honda Aqui, as concessionárias da Honda Pedir autorização pra mim sempre tá gravando Quando tiver um lançamento novo Deus bom gravar lá na própria Na própria Honda Eu espero que dê certo Espero que dê certo Que eu tenha coragem Pra ir lá falar É o que eu espero Eu espero que dê certo Eu espero que dê certo A gente vai na manha aqui Saindo de São Pedro Nas minhas Dá uma travadazinha aqui Viseira aberta Entra muito Se com a viseira fechada O barulho é muito grande Imagina com ela Aperta Voltei dezão Dezão Enchi o tango com dez reais